Bom dia, vidas! Então, estou aqui com vocês para começar mais um vídeo aqui para o canal e dizer que o de hoje está lindo, pessoal. Olha! E eu vou aproveitar e vou lavar roupa. É isso mesmo, roupa. Tem muita roupa aqui para lavar, né, gente? Então, eu vou começar, né, esse vídeo de hoje, lavando roupa. Na verdade, não. Na verdade, eu não. A máquina, né? Mas a roupa não vai para a máquina sozinha. A roupa não sai da máquina sozinha. Portanto, eu vou lavar a roupa sim. E é isso aí, pessoal. Venham comigo. Então, pessoal. Para lavar roupa, eu uso esse sabão líquido, né, da Tiksa. Ele é muito cheiroso, muito bom mesmo. Mas, hoje eu vou usar isso aqui, ó. Não tem rótulo, né? Porque eu compro ele junto com aquele detergente de lava-louça que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E eu compro com um rapaz lá da cidade de Candeles. Eu peguei quando eu fui lá para minha mãe. Aí, eu peguei com ele. Olha, gente, eu vou mostrar para vocês aqui a consistência. Deixa eu levantar aqui. Olha. Está vendo? É muito cheiroso, pessoal. Nossa, o cheirinho muito bom, muito bom mesmo. Aí, para uma máquina de roupa, eu vou... Eu coloquei assim, esse tanto para mostrar para vocês. Mas, não precisa ser isso aqui, porque ele espuma muito, gente. Olha aqui, ó. Está vendo? Eu não coloquei todo. Pronto. Agora, eu vou deixar a máquina ali fazer o trabalho dela e depois eu volto, né, para finalizar o meu, que é colocar na corda. Então, pessoal, eu coloquei a roupa ali na máquina. Agora, eu vou fazer um almoço aqui rapidinho para a gente. Na verdade, eu vou fazer uma salada, né? Já lavei aqui o alface. Agora, eu vou cortar aqui os tomates. Já tenho um arroz, feijão. Fiz o feijão ontem, né? Como eu mostrei para vocês. E eu já tenho um arroz. Então, eu vou só se cantar ali, gente. Fiz o feijão. Então, pessoal, eu voltei aqui com vocês. O almoço já está pronto, tá bom? Eu vou almoçar aqui e daqui a pouco eu volto novamente, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tudo muito simples, né? Mas aqui temos arroz, feijão, empanadinho de frango, saladinha, né? E é isso aí, pessoal. Então, pessoal, voltei aqui com vocês, né? Já lavei a louça. Está ali somente para guardar. Eu estou gravando um pouco da minha rotina da noite para vocês, né? Porque a tarde, Caleb dormiu. Aí, eu aproveitei também para poder sentar um pouquinho para descansar, sabe, gente? Porque eu estava muito cansada, muito cansada mesmo. Aí, também, eu fui editar um pouco aqui do vídeo para depois o meu filho só finalizar. Um vídeo que eu vou soltar para vocês amanhã. Então, foi isso. Aí, eu deixei para gravar agora à noite. Meu celular também estava descarregando. Aí, eu deixei para gravar um pouco agora à noite para vocês, né? Minha rotina da noite. Tem ali roupa na máquina ali ainda. Aí, tem essas brancas aqui. Então, eu deixo por último, porque demora um pouco mais a lavagem. Mas, já tem bastante roupa aqui na corda, está vendo? Bastante roupa. E é isso aí, pessoal. Ele cismou, gente, que quer colo agora. Cismou, que quer colo. Não, esse daqui é de mamãe. Deixa eu pegar o cinto. Não, você quer tirar o de mamãe. E esse aqui é o de mamãe, hein, filho? O seu é esse. Vem, não vai secar a louça. Eu vou fazer a mais de mamãe. Eu vou fazer a mais de mamãe. Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí